a notícia 100% verdadeira oficialmente pétala está desligada da fazenda 14 ela pediu para sair desistiu pois é gente e todo mundo da sede acabou de receber esse comunicado moranguinho está sem acreditar Bia também principalmente Babi ficou sem entender nada será uma final bem adiantada pois é gente é oficial pétala não quis continuar após a humilhação né de Deulane de ter sido tirada do jogo e usada pela família né para não ser humilhada no final perdendo o prêmio para Babi essa roça falsa não adiantou nada essa semana que não era para sair ninguém saiu duas pessoas e ainda do grupo A é uma questão também que está sendo comentada é que se a roça fosse verdadeira dessa semana pétala teria saído do mesmo jeito ou seja nada novo sobre o sol só Deulane né que saiu porque sabia que ia ser humilhada no final da fazenda deixa o like se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau tchau pétala pobre E aí E aí E aí